E mais uma vez voltamos ao vivo, a sede da Confederação Nacional da Indústria, CNI, onde a presidenta Dilma Rousseff conheceu o programa Senai de Apoio à Competitividade da Indústria Brasileira. Durante a visita, Carla, nós vimos uma espécie de carrinho, tem alguma coisa assim? É isso mesmo, isso aqui é um simulador de empilhadeira. E quem vai dar mais detalhes, explicar como é que funciona, é o Gustavo Queiroz. Então, Gustavo, para que serve essa maquininha que mais parece um videogame? É para treinar os operadores de empilhadeira, podendo ter tecnologia de realidade virtual, junto com tecnologia de simulação de ponta, que nem simulador de corrida. O que ela faz? Ela permite que o professor tenha as situações reais do que acontece no mercado, no centro de distribuição, e faz com que ele possa ter registro de tudo que o aluno fez. Mostra aqui, então, um pouquinho para a gente como é que funciona. Vamos lá, valendo. É preciso habilidade para pilotar um carrinho como esse? Você tem que ser habilitado com o automóvel. E depois disso, você vai aprender como é que funciona a empilhadeira e quais são as características técnicas dela. Você pode ver que ele é superarisco e tudo que o nosso simulador responde é o do mundo real. Então, tudo que acontece lá, eu tenho a resposta automática aqui. É bem sensível? Super sensível e pode ser customizado para qualquer tipo de empilhadeira. Essa aqui é uma empilhadeira de combustão, mas isso podia ser usado para empilhadeiras elétricas, guindastes e outros tipos de equipamento industrial. E onde é mais utilizada a empilhadeira? É centro de distribuição, onde você tem manuseio de carga de vários e vários tamanhos. Empilhadeiras são os veículos mais usados em todo o processo hoje em dia. Se o aluno tivesse que ir até uma fábrica, até um galpão, fazer esse treinamento, seria mais complicado do que assim tendo essa máquina em sala de aula? Sim, muito mais complicado e a gente não conseguiria treinar o que acontece no mundo real numa sala de aula comum que a gente tem hoje em dia. Isso aqui é para quebrar essa barreira e a gente poder ter previsão de risco e planejamento dentro dos novos cursos do SENAI. Ok, Gustavo Queiroz, muito obrigada pelas explicações. Adriana, voltamos ao estúdio com você. Obrigada, Carla, e nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.